Fala, pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do PBAcast. Aqui quem fala é Léo Costa. E aqui quem fala é Lucila Costa. Lu, a gente tem que dar um recado para todo mundo antes de começar esse episódio. Nos dias 24, 25 e 26 de outubro, a gente vai ter mais uma edição do PBA Week. PBA Week é um evento online e gratuito que a gente vai ficar três dias, cerca de seis horas, ensinando prática baseada em evidências gratuitamente para vocês. Se você tiver interesse de participar do PBA Week, clica aqui nesses links que podem estar aqui no YouTube ou nas plataformas de podcast e participe gratuitamente. É isso aí. E quem que a gente vai conversar hoje? O episódio hoje é muito legal, que eu estava louca para fazer. É a primeira vez que a gente vai comentar uma série do Netflix, que é uma série que nos cutucou a falar um pouquinho mais de detalhes com vocês sobre o que acontece nas entrelinhas daquela série. Vamos falar sobre o quê, Léo? Nós vamos falar sobre a série O Império da Dor e para conversar com a gente, a gente chamou pela terceira vez o nosso querido amigo e farmacêutico, doutor André Bach. É isso aí. Solta a vinheta. Fala, pessoal. Tudo bem? A Lu, a culpada desse episódio, ela assistiu algumas vezes os episódios da série O Império da Dor, que está no Netflix. A gente vai recomendar para todo mundo assistir. Graças à Lu, ela me forçou a ver. E que bom que ela me forçou a ver, porque eu fiquei horrorizado o quanto de coisa aconteceu e o quanto de lição que a gente pode tirar dali. E aí a gente convidou um especialista no assunto, não necessariamente em opioides, né, André? Mas explicar sobre o que é esse medicamento, como que esse troço funciona, por que ele vicia, e todas as manobras da indústria farmacêutica, artigo científico sobre o assunto. Então a gente está chamando pela terceira vez, eu acho que o André é o primeiro cara que vem três vezes no PbCast. Não, eu brinquei com ele nos bastidores, virou host do PbCast. Não, eu já vim uniformizado com a equipe. Ah, eu já vim. Agora já é membro, né, três vezes. É membro. É, o André entrou para o seleto grupo de três vezes que vieram aqui. O André participou de um dos primeiros episódios do PbCast, né, Lu? Sobre canábis medicinal. Com a Thaís Guantá, foi muito legal, muito divertido. O segundo episódio que o André veio só comigo, foi o único episódio que a Lu não participou, foi sobre homeopatia. O Pedrinho passou mal no dia e a Lu não teve que ficar de fora e a gente tinha que gravar, né, André? Ficou maravilhoso. O André, assim, eu recomendo muito que as pessoas assistam os dois episódios. E hoje a gente vai conversar sobre a série do Netflix, O Império da Dor, tá? O que você sabia? Informações muito básicas sobre opióides. A gente também gravou um episódio sobre opióides, né, Lu? Com a André Furlan, que é uma médica especializada em dor. É maravilhoso, foi muito legal. E a gente vai falar sobre isso agora. André, seja bem-vindo. Lu, se apresenta rapidamente de novo para quem não te conhece. Obrigado, Léo. Obrigado, Lu. Fiquei muito feliz com mais um convite, né, e por estar aqui pela primeira, primeira, terceira vez, né, do episódio. E sobre mim, né, eu sou formado em farmácia, eu fiz meu mestrado e doutorado na área de ciências fisiológicas, com ênfase em farmacologia, lá na UEL. E minha ênfase sempre foi a psicofarmacologia, então a gente acaba sempre transitando bastante, né, nessa área de neuropsicofarmacologia, porque é difícil dissociar as duas coisas, né, quando a gente fala de psicofarmacologia, a gente fala também de sistema nervoso central, e esse aspecto da dor, né, da interpretação da dor, do controle da dor, ele também acaba permeando bastante, né, essas áreas aí, e também se relaciona muito com essas questões que envolvem a parte emocional, sistema límbico, etc. Então, pra mim, sempre é um alvo de bastante interesse, né, e que também transita com uma área da psiquiatria que são, que é a questão da dependência química, né, então, dos transtornos de abuso de substâncias, e acho que é um paralelo muito interessante que a gente consegue fazer com esses fármacos, né. Legal. Tá vendo, o André era o melhor convidado pra gente poder falar dessa série de hoje. Pra todo mundo que for assistir o episódio, a gente já adianta, vai ter spoiler da série, mas eu acho que vai, é um espaço bem legal que a gente quis dar aqui, primeiro porque eu falo que o Léo já comentou que eu fiquei inquieta com a série, porque a série, essa série da Netflix que chama Painkiller, né, em português chama Império da Dor, é uma minissérie de seis episódios, e que retrata muito bem que nós três, somos três pessoas que divulgamos muito sobre prática baseada em evidências, sobre trazer a evidência pro dia a dia, e mostrar as ciladas que muitas vezes caímos, como pacientes, como profissionais de saúde, como comunidade em geral, e eu acho que essa série ilustra bem pra quem tem dificuldade de entender o macro do que acontece todos os dias com várias situações, não só com a Big Pharma, então assim, vai ter spoiler, mas eu convido mais uma vez todo mundo a assistir, e depois assistir de novo a gente, pra gente fazer um comentário mais científico sobre o que acontece nessa minissérie de seis episódios. Legal. O Lu, e o pior de tudo, você quer que foi? Eu convidei o André a participar, ele falou assim, eu não assisti tudo ainda, eu falei, então, filhão, você vai pra frente da tela, o André fez igual eu, ele estudou pra aula de hoje, né, André? Mas é vistiante, é impossível começar a assistir e não querer acabar os seis episódios. Verdade, vai te fisgando, e ela vai construindo, vai escalonando, então no começo você vai pegando ali o começo, aí depois ela vai escalonando de um jeito que você fala, não é possível, o negócio desse é ter acontecido. Pois é. O André, faz um resuminho do que você viu, assim, dos pontos, conta um pouquinho a trajetória e depois a gente vai tomando a sua fala e tomando tudo, deixa eu falar aqui um pouquinho, conta um pouquinho o que você viu, o que você achou, contar um pouquinho da história pra galera. É, em relação à série mesmo, se a gente fizer uma, pincelar assim a coisas que chamam atenção, eu acredito que é principalmente a questão do marketing, que chamou muita atenção, o marketing agressivo, e como isso é um pilar dessa questão do consumo exacerbado de medicamentos. A gente tem aí um incentivo que parte da indústria farmacêutica e que atinge mais de um alvo. Ela atinge, por exemplo, o prescritor e você vê isso muito claro na série, o quanto que isso pega pesado com o prescritor, mas também o consumidor final diretamente. Isso me chamou muita atenção em relação à propaganda de medicamentos, porque no Brasil nós temos um tipo de legislação em relação à propaganda que é diferente dos Estados Unidos, que permite, por exemplo, a propaganda desses medicamentos que são controlados diretamente para o público. Então você tem ao mesmo tempo como alvo o prescritor e o consumidor do medicamento, que acaba cobrando do prescritor o consumo desse medicamento, então sabe onde buscar e quem buscar. Então acho que é um ponto que me chama atenção. Outro ponto que me chama atenção é a regulação sanitária, e como que houve esse drible em relação ao FDA, e me chama atenção na época ali a falta de recursos destinados ao FDA no sentido de estar concentrado numa pessoa a avaliação, ao invés de estar concentrado em mais pessoas e pessoas que tenham como competir de alguma forma com aquilo que é ofertado pela indústria farmacêutica, porque no fim das contas essa pessoa que inicialmente foi um obstáculo forte para a indústria, acabou se dobrando para a indústria e acabou passando batido. Acho que o outro ponto que me chama atenção dentro da série é a questão da interpretação da ciência e como que a falta dessa visão científica faz com que a gente use o argumento de autoridade, olha, tem uma informação que está lá no New England Journal of Medicine, então se está lá vamos aceitar isso, e ninguém nem lê qual informação era aquela, e o próprio autor de uma carta, de um parágrafo basicamente, não quis dizer aquilo, era outro contexto, não tinha nada a ver com o que estava sendo feito ali, e acho que um ponto daí, puxando um pouco para a minha parte assim, é a mistura que se fez, a confusão que se fez com tempo de meia-vida de uma droga, com utilização de uma forma farmacêutica de liberação prolongada, com potência analgésica, tudo isso misturado, então assim, as pessoas pensaram, bom, é um medicamento com uma forma farmacêutica de liberação prolongada, o que teoricamente é uma tecnologia farmacêutica para permitir uma absorção mais lenta, e isso seria benéfico, mas esqueceram que a oxicodona em si, ela tem uma potência que é maior do que a da própria morfina, ela é duas vezes maior do que a própria morfina, e se administrada por uma outra via, ou seja, se eu fizer com que isso se perca, que essa tecnologia farmacêutica se perca, eu macerar esse comprimido, ninguém se preocupou, o que vai acontecer? Se eu diluir esse comprimido, se eu macerar, se eu cheirar, se eu injetar, que ela volta a ter um comportamento de um pico de ação muito intenso, e podendo ter um abuso muito fácil, então, a percepção que se foi tendo, que os médicos foram tendo ali, os prescritores, fora aqueles que estavam de fato seduzidos pela questão financeira, mas aqueles outros que estavam mais ali, digamos, ingênuos, pensando que estavam ajudando, eles estavam com uma percepção de que era um medicamento mais leve que a morfina, de que era um medicamento que causava menos dano, menos risco de dependência, então, foi se criando toda uma narrativa em cima da oxicodona que não correspondia de fato ao que ela é enquanto substância química, né? O André, o que que é da oxicodona? Vem do ponto de vista farmacêutico. É, do ponto de vista farmacêutico, assim, todos os opioides, né, eles derivam da papoula ali, né, dessa planta, por isso que ela, que é da onde se extrai o ópio, né, então é daí que se tem esse nome opioide, mas a oxicodona especificamente, ela é um derivado semissintético, né, quando a gente chama de semissintético é porque a gente extrai da planta, mas depois faz modificações nessa molécula original pra chegar numa melhoria, né, ou pra atingir um outro produto. Isso é muito comum, né, na indústria farmacêutica, você derivar substâncias que tem algum potencial e você vai modificando essa molécula e tendo outras possíveis benefícios, né, aí nesse caso tem um alcaloide específico presente na papola que é a tebaína e esse alcaloide quando você faz uma série de modificações químicas nele, você consegue chegar na oxicodona. Da mesma forma que modificando esse mesmo alcaloide você consegue fazer modificações e chegar na naloxona que é um antagonista opióide, que é o antídoto que se usa numa intoxicação. Então é bastante interessante que a partir de um mesmo alcaloide você faz, dependendo das modificações que você faz, você chega ou na própria oxicodona ou num medicamento que se opõe ao efeito, né? Ótimo. O André, qual que é a proximidade, porque no filme pra quem não viu, lógico, era um comprimido pras pessoas tomarem, mas muitas pessoas descobriram que se macerar o comprimido, eles podiam cheirar aquilo como se fosse droga. Qual que é a proximidade da oxicodona pra heroína, por exemplo? Quão irmãozinhos eles são? É, a heroína, se a gente pensar, ela também tem uma potência, né? A maior, a gente considera que a morfina ela tem uma potência relativa que a gente considera um, né? Porque na verdade a gente estabelece a morfina como o padrão, né? E a partir dela a gente começa a relacionar os outros. E a heroína, ela por ter essa via de administração mais convencionalmente injetável, né? Ou às vezes fumada, dependendo do caso, ela é considerada aí com uma potência relativa de cinco vezes, mais ou menos, a potência da morfina. E a oxicodona, dependendo da via que se utiliza, né? Por exemplo, se você tentar mimetizar a via da própria heroína, você também tem uma potência relativa muito parecida com a da própria heroína, né? Então, ambos são opióides, então vem daí essa comparação, né? Porque você tem uma droga que é mais potente que a própria morfina, que é considerada um opióide potente, né? Sendo administrada por uma via que se assemelha, né? Ao que se faz com a heroína. Porque a via cheirada também, que é uma via muito fácil de ser utilizada porque ela não é tão invasiva quanto a injetada, ela também acaba driblando mecanismos de absorção que a gente tem mais lento, se for pela via oral, por exemplo, e acaba tendo um pico muito intenso. Então, o efeito que se coloca como rush no opióide, né? Que seria aquele efeito de euforia, né? Que é o que as pessoas, os usuários acabam buscando, esse efeito se atinge com certa facilidade com esse desvio de uso da oxicodona, né? Então, é interessante ver que, nesse caso, a indústria, ela fez uma forma farmacêutica que permite a absorção lenta, que não é por causa da oxicodona, mas é por causa da forma que foi feita, do tipo de comprimido, a tecnologia empregada no comprimido. É isso que faria com que essa oxicodona fosse absorvida mais lentamente e tivesse aquele uso de duração de 12 horas que eles prometiam lá, né? Porque a oxicodona já existia antes da PURDU fazer essa versão dela, né? O que eles fizeram foi adaptar aquele MS-Contin que eles tinham lá, que era a morfina de liberação prolongada, eles empregaram essa mesma tecnologia na oxicodona pura, porque a oxicodona já existia em doses mais baixas associadas à aspirina, associada à paracetamol, né? Então, eles não tinham assim, aquela, o privilégio, né? De ter a patente da oxicodona em si. O que eles estavam fazendo era um medicamento novo baseado na oxicodona e isso sim, o oxicontin, essa marca oxicontin que eles estavam tentando vender e lucrar em cima. Então, não era exatamente o lucro em cima da oxicodona, que era inclusive barato de ser produzido, mas era essa nova tecnologia que prometia uma liberação prolongada e que com isso teria como utilizar em situações crônicas, né? e segundo eles, né? Se aproveitando da ideia de que não causava vício, por exemplo, mas apoiado numa carta de editor do New England da década de 80, mostrando o uso hospitalar agudo, né? Que não tinha nada a ver para cirurgia, para dor aguda, né? André, na sua fala tem duas coisas que me marcam, assim. A primeira é porque muitas vezes esses medicamentos igual a mofina, como as pessoas sabem que tem o seu componente que pode ter algum componente viciante que não se pode falar melhor disso, ele sempre foi um medicamento controlado para doenças mais graves, dores de extrema, dor, né? Dor por causa do câncer, então não era prescrito de forma tão livre. E na série ela mostra exatamente o que você falou de eles tentarem fazer um medicamento no qual poderia prescrever para qualquer tipo de dor crônica. E isso soma muito também até com a evolução um pouco da ciência sobre a dor quando ele aspe e começa a trazer algumas definições que a dor é um dos componentes que a gente deveria ter vital, né? De avaliar de sinais vitais assim e aí ele usa o contexto do cuidado de ter pessoas livres de dor para trazer um medicamento de liberação lenta para qualquer tipo de dor e duas outra coisa que você fala para mim que é marcante que as pessoas que não estão da farmacologia inclusive eu não tem muito a clareza assim cada medicamento ele foi feito para ser administrado de uma forma tem gente que tem a maneira de quebrar comprimido amassar comprimido e lembrar que a forma que o comprimido é ele foi feito para ser absorvido na integridade do comprimido a gente podia falar um pouquinho mais que muitas pessoas não têm essa noção que deveria ser feito da forma que ele foi fabricado porque senão você muda o mecanismo do próprio absorção do medicamento é exatamente essa questão assim cada fármaco ele tem meio que a sua própria meia vida que é na verdade o tempo que demora para a concentração dele cair pela metade no sangue assim como ele também tem a sua taxa de absorção por exemplo a oxicodona ela tem uma altíssima biodisponibilidade pela via oral que a gente diz então na via oral ela é absorvida muito rápido então se você administrasse a oxicodona em comprimido sem se preocupar com essa tecnologia então só pegar o pozinho ali apertar ele comprimir justamente para chamar de comprimido então ele vai ser absorvido muito rápido então você vai ter um pico muito grande no sangue vai ter um efeito muito intenso e depois vai cair muito rápido porque como absorve muito rápido ao mesmo tempo está distribuindo muito rápido pelo organismo você tem a biotransformação passa pelo fígado mais rapidamente é excretado mais rápido então para driblar esse tipo de coisa a indústria muitas vezes ela reveste os comprimidos utiliza tecnologias para que ele demore mais para ser absorvido ter absorção mais lenta e isso é interessante é uma forma inteligente que a gente encontrou para muitos medicamentos para que você não tenha grandes picos de absorção que possam trazer ou prejuízo ou até não traga de fato o efeito terapêutico que você espera numa situação de cronicidade então isso é utilizado para algumas existe por exemplo metilfinidato que é a ritalina existe metilfinidato de liberação prolongada existem tentativas de utilização dessa liberação prolongada para situações crônicas em que vai ser interessante isso não ter um grande pico de absorção o problema é que muitas vezes se atribui ao fármaco essa característica e não é o fármaco nesse caso nesse caso é uma característica da tecnologia da indústria então se você trocar a via se você modificar se você alterar essa tecnologia por exemplo macerando isso você perde essa característica então você tem um outro perfil que você já não consegue mais ter garantia de que o fármaco vai se comportar como está prometido na bula por exemplo André como é aquela frase que você falou no episódio de canábis medicinal que você falou assim eu vou tentar replicar mas não sei se é isso não existem substâncias seguras existem formas seguras de usar substâncias usar substâncias porque o André estava explicando a diferença entre um canabinoide que você faz o óleo de um canabinoide e fumar a planta e o André falou que eu nunca mais esqueci daquela frase isso André usar o medicamento de forma fumada nunca vai ser uma boa ideia e eu acho que conversa com essa história agora com certeza acho que entra por aí usar nesse caso oxicodona de maneira inalada macerada inalada nunca vai ser uma boa ideia para a utilização de opióides muito menos do ponto de vista crônico que foi colocado ali e acho que isso que a Lu trouxe de ampliar para outras formas de dor é muito interessante porque isso a gente pode chamar de um reposicionamento eles tentaram reposicionar o fármaco um fármaco que opióides que já tinha essa ideia de utilização ou em situações cirúrgicas pré e pós cirúrgica ou em situação de dor crônica mas associada a doenças que limitam a continuidade da vida então por exemplo doenças que são chamadas de terminais faz sentido e realmente tinha a sua segurança já observada dentro desse contexto quando você reposiciona isso para qualquer tipo de dor você não está olhando para o que está subjacente a essa dor você não está olhando para a população alvo que daí são pessoas jovens que tem toda uma vida pela frente utilizando um fármaco cronicamente que pode provocar dependência então você está olhando só para a dor mas não para o que está causando aquela dor e toda a complexidade do que é dor e vai de encontro com essa distorção da década de 90 de ter trazido a dor como um sinal vital igual vocês trouxeram que é fundamental humanizar o paciente é fazer com que ele sinta menos dor de fato vem naquele conceito de dor total tem a Cecily Saunders que ela trabalha muito no cuidado paliativo em relação a isso ela vai dizer que não é simplesmente fazer com que o paciente sobreviva mas é fazer com que ele viva até o último dia de vida e isso também inclui manter ele com a dor controlada mas isso foi distorcido a dor enquanto sinal vital para tipo vamos aniquilar a dor então é possível erradicar a dor e todo mundo viver sem dor de maneira feliz e tem um bonequinho lá de pelúcia do Oxycontin todo mundo feliz ali utilizando o medicamento para a dor e é incrível como que é fácil distorcer as informações que foram feitas para o benefício e com uma leve vírgula uma leve alteração você consegue distorcer para um lado não tão benéfico assim Lu e André sabe o que me incomoda? é que existe uma crítica grande de uma autora que é particularmente amiga minha da Lua a professora Rochelle Bookbinder ela é reumatologista na Austrália junto com o Ian Harris que é um ortopedista australiano também eles escreveram um livro que chama Hypocrisy e eles tem um capítulo dedicado a crise de opioides e eles falam olha um dos culpados de forma não intencional foi a IASP a Associação Internacional de Estudos para a Dor que existem uns quatro sinais vitais para quem não conhece a temperatura pulso pressão arterial frequência cardíaca que todo profissional de saúde deveria olhar para uma pessoa e ele fala assim eles incluíram eles criaram o Ano Internacional da Dor e tal e falaram olha a gente precisa olhar para a dor a gente precisa acabar com a dor a gente tem que ter um mundo sem dor e a consequência não intencional disso foi que a indústria farmacêutica falou assim olha que ótimo vamos só pegar remédio obrigado obrigado então assim o professor Luiz Correia fala isso toda hora de consequências não intencionais às vezes a gente tem certeza que a ASP a intenção era maravilhosa e é maravilhosa a intenção pura e no próprio no próprio filme Império da Dor o dono da Purdue Pharma fala que existem duas coisas que as pessoas buscam durante toda a sua vida uma é viver sem dor e uma é buscar prazer então tudo que está relacionado com prazer comida sexo atividade que te dá prazer é uma coisa vai ganhar muito dinheiro com isso essa indústria vai ganhar muito dinheiro e a indústria que vai tentar tirar sofrimento também vai ganhar muito dinheiro então acho que esses dois pontos que você levantou também são os pontos que a gente pode considerar que são reforçadores o pessoal da psicologia pode falar muito melhor sobre isso mas duas coisas que são muito reforçadoras e reforço nesse caso significa aumentar a probabilidade de você querer fazer de novo aquilo significa o prazer aquilo que é prazeroso você vai ter realmente vontade de repetir mas aquilo que alivia sofrimento também você vai ter vontade de repetir às vezes com mais intensidade porque aliviar sofrimento muitas vezes é mais reforçador ainda do que simplesmente ter prazer e isso está envolvido não apenas de uma maneira comportamental que a gente pode observar mas está totalmente relacionado com os mecanismos neurobiológicos envolvidos na dependência química aos opioides sabe uma coisa que me assustou Lu e André é que durante é claro que é uma série é claro que tem elementos de ficção mas de todos os personagens de toda a série teve um médico um médico que de primeira ele expulsou era uma menina que fazia propaganda do laboratório ela era uma loura muito bonita né Lu de propósito ele escolheu meninas muito bonitas em idade universitária ambiciosas ensinava o basicão pra elas ela achava que ele era incrível e ele botou essa moça pra fora do consultório dele e ele rapidamente falou você não sabe que isso aí é uma droga que parece muito com heroína e ele chamou ele até usou ele falou assim you are a drug dealer with a ponytail em português né você é uma traficante de droga que usa um rabo de cavalo e escorraçou a menina a menina saiu arrasada muito forte é muito forte é o Tonga que o pessoal estiver assistindo e ele puxa o New England Journal dá de dentro ele pega a revista e numa outra parte do episódio e mostra o famoso artigo do New England Journal e ele refuta rapidamente isso então porque esse era o argumento que ela era treinada pra repetir pros médicos porque isso vai de encontro com algumas coisas eu participei uma vez quando era em sessão científica lá na faculdade eu participei de um projeto de monitoramento de propagandas de medicamentos que era a Anvisa eu não adoro pra te perguntar sobre isso é e aí a gente participava analisando a gente ficava ouvindo rádio assistindo TV programas matinais programas que tinha alguém entrava com uma propaganda e a gente fazia denúncias lá pra Anvisa que era um programa de ampliar essa monitorização e é interessante que nessa época a gente acompanhava também as propagandas que as indústrias faziam nos hospitais voltava também para os médicos então a gente pegava todos os panfletos a gente olhava se estava de acordo com o que a legislação pedia e a gente começou a notar vários padrões realmente que tem ali do que eles enfatizam o que eles deixam bem pequenininho ali o jeito que eles abordam o médico o jeito que eles abordam às vezes o estudante de medicina eles já chegavam chegavam no corredor falando doutor e tal para o estudante de medicina a gente vê que isso acontece também nos congressos médicos então existe ainda resquícios quer dizer isso ainda existe esse tipo de prática mas ali na série a gente vê um assédio muito grande que acontecia sem muito limite dentro da daquela época e da indústria farmacêutica e isso que você trouxe de citar as informações de descontextualizar e aquele médico ele consegue chamar ela e eu lembro que ele fala o seguinte ele fala assim você é jovem e bonita e isso faz de você uma pessoa mais perigosa por conta disso e você é ignorante em relação à ciência e isso faz de você mais perigosa então assim a ignorância como ela não é ignorante em relação à ciência ela fala com convicção aquilo e isso faz com que outros médicos sejam convencidos porque eles não vão estar de olho justamente nesse processo da prática baseada em evidência como isso tem total relação com o seu trabalho com o trabalho de vocês porque os médicos bem treinados poderiam muito bem questionar de onde veio esse dado e ler o paper uma das frases que eu li numa crítica que é exatamente exemplifica o que você acabou de falar vou até ler aqui que ele fala que a forma que a empresa ela fez foi de treinar as discípulas que vendia para os prescritores dizendo que o sucesso das vendas depende em convencer os médicos a receitar o oxiconto para os pacientes pois o médico não o padre ou o político é o único em quem as pessoas confiam cegamente então usa o poder do próprio médico hoje que a gente sabe que existe na entidade que é uma pessoa estudada que passou não sei quantos anos estudando que a gente deveria acreditar naquilo que nossos médicos prescrevem para a gente e muitas vezes isso você vê no dia a dia as pessoas confiam cegamente nos aconselhamentos e prescrições dos nossos médicos então na hora que você fala nessa frase na hora que você coloca um contexto de uma pessoa que te vende algo usando o nome da ciência e vão falando não mas tem eficácia tem um paper na New England Journal que mostrou a segurança e eles usam a porcentagem que menos de 1% dessas pessoas vão criar dependência por essa droga então é uma droga segura e aí a falta do conhecimento científico de ir atrás dessa informação de checar essa informação de só acreditar que é um artigo no New England Journal com menos de 1% de dependência te faz ser todo o contexto favorável de convencer até os próprios médicos assim não, então é uma droga segura por que não prescrever por que não ajudar meus pacientes e eu acho que pra mim como professora de prática baseada em evidência foi a parte que mais me choca porque é isso que a gente vê o dia inteiro a falta de conhecimento científico é muito fácil convencer quando você aumenta os aspectos de colocar uma menina bonita uma pessoa que fala bem uma boa oratória um bom convencimento pra amarrar com o nome com o artigo com o nome evidência pra te ajudar a vender algo era tudo muito bem amarrado né a gente pode entrar num segundo aspecto aqui agora que existe um aspecto de primeiro talvez ingenuidade talvez ignorância talvez confiança no que as propagandistas e a indústria dizia por parte dos médicos pouco ceticismo mas em todo o aspecto da série Lu e André existe um aspecto financeiro de corrupção mesmo do aspecto né então pra quem não viu a série a gente precisa pode dar o spoiler aqui o FDI o André falou no início o FDI é o equivalente a Anvisa no Brasil uma pessoa olhou o processo o tempo todo e ele até resistiu em algum tempo da noite pro dia o negócio foi aprovado e pra surpresa de ninguém esse cara depois virou funcionário dessa empresa então existe isso e essa história parece que é verdadeira né se você busca o nome da pessoa a história é verdadeira o cara foi comprado e ele bateu um carimbo e basicamente aquele carimbo autorizou após 11 meses então eles até se falam bem de 11 meses nós tiramos uma ideia da cabeça até a aprovação do FDA eles conseguiram botar uma droga no mercado e depois existiam incentivos financeiros pros prescritores prescriverem então a primeira etapa era convencimento e parece que a maioria era fácil de convencer então uma história bem contada um suposto artigo no New England Journal of Medicine publicado falando que ele não o viciava era maravilhoso tirador e tal existia um convencimento que o lucro da empresa era maior que a dose você tinha que dar uma dose maior então eles começaram primeiro a convencer que era dar 20 miligramas depois eles estavam prescrevendo drogas de 160 miligramas então existe toda uma questão e aí sem perceber eu acho que muitas pessoas se corromperam no sistema né eu vi eu falando isso eu vou falar no PB Cash quase todo episódio né Lu eu me nego a acreditar que muitas pessoas faziam aquilo de má fé mas eles vão sendo convencidos com uma retórica a história é muito boa é porque ele pode contar pra ele mesmo essa história né então assim quando ele vê assim ah mas eu tô aceitando aqui um dinheiro eu tô prescrevendo um pouco mais ah não mas eu tô tirando a dor do paciente ah não eu tô ajudando o paciente pelo menos ele vive sem dor né então tem e tem muito esse relato do testemunho pessoal né que a a Purdue também usa quando ela faz tipo uma propaganda um documentário com as os usuários né então ele vai lá ela vai atrás lá do rapaz que sofreu o acidente do Glenn né que depois se torna dependente vai atrás dele pede pra ele falar lá como é bom o medicamento e na época ali ele tá realmente sentindo que tem menos dor ele voltou ao trabalho e ele ainda não tá sofrendo os efeitos de abstinência não tá percebendo ainda o que vai acontecer depois né e acho que esse é um ponto importante porque se atribui muitas mortes ali que foram derivadas né desse abuso do oxycontin mas tem muita coisa que não entra na conta que é por exemplo as pessoas que abusaram do oxycontin se tornaram dependentes do oxycontin não conseguiram mais oxycontin porque de repente isso foi se tornando público e foi dificultando o acesso mas essas pessoas começaram a buscar por exemplo outros opioides por vias ilegais então tem muitas dessas pessoas que não estão contabilizadas aí que acabaram buscando depois a própria heroína e outras coisas que se tornaram realmente dependentes de opioides então nesse caso abriu uma brecha né pra busca pra busca ilegal também de outros opioides que vão ter né um um uma um efeito parecido no organismo pra aliviar justamente essa abstinência né a gente pode colocar aqui depois pro pessoal que quiser pesquisar pesquisar no site do CDC eles tem um gráfico que mostra exatamente as três ondas que a gente está numa onda ainda né que vão se substituindo que exatamente isso que você falou que começa ali no marco dos anos 90 né principalmente pela prescrição é por forma prescrita e depois acontece exatamente a segunda onda igual você falou pelo uso maior pela busca de heroína e depois vem a terceira onda já por outros medicamentos da mesma forma que você mencionou o fentanil né muito perigoso atualmente porque se a gente a gente está falando de potência opióide a gente está falando que a oxicodona é duas vezes mais potente que a morfina né o fentanil é pelo menos cem vezes a potência da morfina é muito mais a onda de o atual é o fentanil né exatamente a morte do prince por exemplo o cantor prince né o guitarrista e ele ele era ele era dependente de oxicodona né então ele utilizava oxicodona com frequência teve uma overdose de oxicodona que conseguiu ser revertida a tempo com o uso da naloxona que é um antagonista mas ele ficou em abstinência parou um uma semana de consumir por exemplo e quando ele foi voltar a consumir ele não encontrou oxicodona ele encontrou fentanil e usou fentanil só que o fentanil é muito mais potente então ele foi ele teve uma overdose porque isso acontece também muitas vezes na busca por aliviar essa abstinência o usuário ele acaba buscando um outro opioide não 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 considera as diferenças de potência e ao entrar em contato com o opioide mais potente mas consome a mesma quantidade bruta ali né tantos miligramas ele vai acabar podendo ter uma overdose mais fatal né que bizarro cara que bizarro olha eu peguei os números não sei se o André tem o número só porque a gente já falou do CDC lá no CDC ele traz o número que entre 1999 aos anos de 2021 em torno de 600 é 641 mil americanos morreram por overdose de opioides comprados por receitas ou não e nos últimos anos de 2022 a 2023 ocorreram 107 mil mortes em média 300 mortes por dia por uso de opioides então sim o número é gritante e são dados computados pelo governo americano exatamente disso que o André acabou de falar nós estamos falando só de Estados Unidos né Lu nós estamos falando de Estados Unidos e esse é um outro ponto né a gente nota que assim como aconteceu com a indústria do tabaco por exemplo né quando começa a fechar o cerco aonde ela é ela é mais forte por exemplo os opioides são fortes ali nos Estados Unidos mas o cerco começa a fechar ali eles tem dificuldade de comercialização eles buscam outros mercados né então assim existe uma tendência de expansão né de dessa propaganda tardia chegar por exemplo no Brasil chegar em outros locais dependendo de como for as agências regulatórias então aí o papel importante de cada país ter uma agência regulatória forte independente e isso é uma coisa muito importante que muitas vezes se questiona ah bom se existe o FDA que é uma agência reguladora importante que hoje né diferente daquele FDA daquela época esses eventos vão tornando vão fazendo com que melhoria se melhore e tal mas se a gente tem o FDA que é tão forte agência europeia que são fortes por que que a gente precisa de uma agência reguladora no Brasil se a gente era só consumir o que é aprovado e não consumir o que não é aprovado por grandes agências só imitar né e a gente foi muito falado isso na pandemia vocês tiveram episódio com né sobre a regulação com o Gustavo e ele deixou claro né como é importante que tenha essa independência como a gente possa observar a realidade local né e inclusive frear né essas essas tentativas tardias aí de expandir território né o André deixa eu comentar vou tentar comentar que provavelmente que eu vou falar é óbvio mas é porque eu não sei tô só assumindo as decisões hoje da Anvisa e do FDA elas são colegiadas elas não estão resumidas a uma pessoa apenas não com certeza não e é isso que me chocou um pouco naquela na série ali né são decisões grandes né e envolvem um grande número de pessoas então vai se tornando mais difícil fazer esse sistema de corromper né porque você tem que corromper um sistema maior é muito mais fácil corromper uma pessoa só do que um sistema maior mas se a gente considerar que as agências regulatórias a gente são recentes assim a ideia de regulação sanitária ela é relativamente recente no mundo assim né e com certeza elas foram crescendo o seu papel o seu peso foi crescendo aos poucos inclusive a valorização profissional se a gente pensar nos salários que eram pagos pela Anvisa antes é na época que eu entrei na graduação foi a época que houve um salto assim de salário da pra você ser um técnico ali na Anvisa sabe eu lembro que as pessoas não queriam prestar o concurso ah não quero trabalhar na Anvisa quem ia tentar esse concurso é que não tinha se dado bem assim na na área na carreira vou tentar um concurso na Anvisa e vou ver lá se dá certo e muitas das pessoas depois teve um salto que hoje é são cargos muito concorridos em termos de concurso público porque são tem uma remuneração mais compatível hoje não dizendo que está adequado mas melhorou muito as condições de trabalho pra quem trabalha por exemplo nessas áreas de regulação sanitária que antes não era bem remunerado então isso também é importante né eu sempre converso com outros colegas assim que trabalham em segurança pública trabalham em outras áreas como é importante você ter um profissional ali que tem condições de trabalho adequada que tem uma boa remuneração porque e que tem essa independência pra ele poder justamente recusar essas coisas né pra ele pesar muito assim olha não é fácil em comprar né porque pra mim não que você vá competir com qualquer tipo de oferta mas quanto mais adequado mais melhor a sua condição ali de trabalho mais difícil é o cara colocar isso em jogo né até porque André que esses cargos precisam de um certo nível de competência que as pessoas demoram muito tempo pra ter que precisa talvez fazer mestrado doutorado pra entender muito bem aquilo que tá sendo julgado e decisões colegiadas como o Léo trouxe trazem um um mecanismo a mais de segurança né pra que não dependa de uma pessoa só né e é legal né eu tô pensando aqui André durante a pandemia né na época dos medicamentos e vacinas que vieram eles foram contra-checados de uma agência pra outra né então a gente contou isso pro Gustavo falou cara por que que não aprova a de referendo do FDA ele falou cara não é um retrabalho em 100% mas a gente não aprova a de referendo que é só assinar se o FDA aprovou eu aprovo também a gente quer ver os dados a gente quer ver tudo de novo pode ser até num trabalho menor então parece que existe um consórcio que tenta acelerar isso em certas situações mas nunca é a de referendo o que é muito legal pro brasileiro saber disso porque hoje ele pode se sentir mais seguro do que ele era né há 15 20 anos atrás e na pandemia foi isso existe um sentimento de urgência né aprova aprova vai demorar 15 dias pra olhar isso tudo e eu lembro que era um monte de gente e na verdade é um atraso que na verdade vai fazer um ganho lá na frente né não vou cansar de falar várias agências reguladoras aprovaram a Sputnik a vacina Sputnik então do ponto de vista científico tava ok do ponto de vista de fabricação não tava ok eles mandaram caras lá eu acompanhei muito de perto essa história e o cara falava a vacina que saia dessa fábrica não era igual essa fábrica então não vamos comprar e muita gente ficou muito bravo na época até a agência se manifestar e é legal que no Brasil a agência não sucumbe ela é um órgão de estado né ela não é um órgão de governo e talvez uma outra coisa que a gente já falou sobre a Capes aqui no Brasil também o presidente da república tem muito poder mas ele tá limitado a algumas agências exatamente para que o presidente não faça uma ligação telefônica e mude o cenário de tudo baseado nos viés do próprio cara seja ele negacionista ou aprovacionista ou vai nas coxas mesmo entendeu eles não deixam isso então eles tem que dar condições pra agência funcionar rápido sem que todos os processos sejam conferidos então acho que um bônus desses grandes erros da humanidade talvez o André saiba outros existe uma outra série da Netflix que o Alu queríamos comentar depois a gente comentou uma operação enganosa que também é sobre regulação de dispositivos médicos de dispositivos médicos e tem também a questão da talidomida por exemplo foi um outro momento histórico que também mostrou a importância das agências regulatórias porque quando teve agências que não aceitaram reposicionar a talidomida para gestantes conseguiram prevenir um desastre teratogênico as agências que foram mais permissivas não acabaram favorecendo isso o que faz com que o sistema hoje seja um pouco mais confiável eu acho que bem mais confiável do que era no passado acho que os escândalos não vão acabar mas eu acho que a probabilidade do escândalo acontecer de novo de haver um erro graço ele reduz muito não muda as tentativas de corromper o sistema não acabam mas elas se tornam mais difíceis de conseguirem tanto êxito em escala tão grande às vezes a gente vê uma coisa menor ali acontecendo a gente consegue sanar com um pouco mais de rapidez o impacto tão longo e tão grande acho que foi difícil prever acho que nem a própria empresa conseguia prever o impacto que isso ia causar em termos de saúde pública a empresa a Purdue ela estava prevendo o impacto que ia ter do ponto de vista financeiro benéfico para ela então eu quero ganhar dinheiro isso mostra bastante ali como que a cabeça do cara da Purdue ele era muito mais voltada para o ganho financeiro do que para um equilíbrio entre ganho financeiro e uma questão de deixar uma marca talvez positiva um legado a história do tal do legado o cara ele destrói o legado do nome da família porque ele só focou num lado que era a questão do ganho financeiro sem se preocupar tentando contornar os danos de saúde pública e acho que alguns pontos interessantes também falando nessa questão de tentar aumentar a segurança para alguns fármacos inclusive o próprio oxicodona existe uma outra apresentação da oxicodona que é o Targin ele é a oxicodona mais na loxona então olha que interessante eles associaram a oxicodona junto com o antagonista da oxicodona que é a analoxona então a princípio parece uma coisa de maluco vou dar a analoxona junto com o antagonista não vai fazer efeito só que a analoxona a oxicodona é bem absorvida por via oral a analoxona não então ela fica no sistema digestório e ela diminui uns efeitos adversos ali no intestino e a oxicodona é absorvida de maneira lenta agora se o cara pegar e macerar isso e cheirar ou injetar aí a analoxona faz efeito porque é por uma outra via ela bloqueia os receptores de opióide e não deixa a oxicodona agir com intensidade então essa é uma forma de prevenção que é uma preocupação que a empresa não teve em você usar por outras vias nesse caso é um comprimido que protege contra o uso inadequado por outras vias que legal eu não sabia disso que legal o André existem outros casos que você consegue lembrar a gente falou três aqui teledomida dos dispositivos médicos existe algum outro escândalo que você consegue lembrar aí grande ou a gente meio que está nisso porque eu vejo toda uma narrativa o André deve ouvir isso o dia inteiro o André é o representante da Big Pharma é o que eu escuto toda hora esse cara ele pensou na indústria farmacêutica não sei o que lá eles veem que é farmacêutico daí fala lógico o ganha-pão dele é isso eu lembro que até no de homeopatia engraçado eu falei sobre homeopatia com você aqui falei também com o Daniel Gontijo que teve aqui também ele também me chamou uma vez e falou de homeopatia e lá o cara falou assim é lógico que o farmacêutico vai defender a indústria farmacêutica e vai criticar a homeopatia daí eu fiquei pensando quem ele imagina que manipula os medicamentos homeopáticos são os farmacêuticos também então eu poderia ganhar dinheiro das duas formas então assim a questão realmente Léo eu acho que esse é um ponto que eu sempre falo sobre conspiração não é dizer que conspirações não existem conspirações reais existem esse é um exemplo outro exemplo que a gente pode dar muito grande que não é a indústria farmacêutica mas foi a indústria do tabaco ela fez muitas manobras muitas para conseguir provar que não fazia mal inclusive uns papers muito questionáveis em que o cara associava não é o cigarro que faz mal é o gás que sai do isqueiro que faz mal porque eles fizeram uma associação pessoas que carregam isqueiro no bolso tem mais câncer de pulmão do que quem não carrega mas ele carrega o isqueiro para acender o cigarro então a gente fez uma correlação sem causalidade nesse caso então também a questão da indústria automobilística já fez isso com emissão de gás carbônico com emissão de monóxido carbônico então já teve muitas essas tentativas mas uma coisa que eu sempre falo para diferenciar o que é conspiração real de teoria da conspiração que é o que mais surge por aqui o mais interessante é que a conspiração real ela é detectada e é coibida através do pensamento científico então você só consegue perceber que tem problema no oxycontin através da leitura do artigo científico através de juntar provas racionais e científicas para você derrubar a conspiração foi assim que a gente fez com o tabaco foi assim que a gente fez foi graças aos estudos do Rio por exemplo então que você teve lá os estudos de caso controle primeiro mostrando câncer de pulmão e associação com o tabaco depois os estudos de coorte que ele fez que conseguiram mostrar isso então foi as conspirações reais a gente derruba com a ciência a teoria da conspiração não a teoria da conspiração ela é criada é uma narrativa que ela é imune à evidência científica e na verdade se você tem um pensamento conspiracionista que é esse que é imune à evidência científica você não é capaz de detectar conspirações reais você porque a conspiração real precisa de um pensamento científico e essa que é a grande parece quase que um paradoxo mas se você é muito conspiracionista você tem um pensamento muito mais de crença um pensamento imune à evidência e você não será capaz de detectar a conspiração verdadeira quando ela aparece e isso continua acontecendo todos os dias a gente começou falando do episódio mas a gente pode trazer essa analogia que o André falou para várias coisas até trazendo um exemplo do próprio cigarro quantas vezes que a indústria do tabaco fez isso e graças às pesquisas começaram a mostrar como o cigarro fazia mal e a gente teve uma principalmente no Brasil a gente teve uma redução muito grande do uso do cigarro e agora vem as VAPs e aí quando as VAPs chegaram as explicações de conspiração é exatamente o que fizeram lá atrás nos anos 60 e 70 para o cigarro não faz mal é um cigarro eletrônico e esse cigarro não faz mal e quantos argumentos são parecidos com o da série do Império da Dor inclusive exatamente e aí as pessoas inicialmente elas começam a usar porque é muito fácil o seu pensamento ir para a explicação que parece lógica não, não tem comprovação não, não faz mal esse cigarro aqui não faz mal nenhum e na hora que a pesquisa chega o estrago já foi gigante e aí a gente volta para a série na hora que os números mostram o que realmente está acontecendo as pessoas as pessoas atentas e as pessoas que trabalham no meio científico perceberam isso antes até chegar no grande público de alarme o estrago já foi gigante e frear ele agora já é muito difícil porque já virou dependência pelo caso das VAPS a gente vai ver tenho certeza não é mãe de NAC não mas a gente vai a gente vai acontecer um grande desastre de câncer novamente por vias respiratórias igual foi na época do cigarro ou pior porque está para vir para as VAPS o número exagerado de adolescentes não só adolescentes que têm usado isso no momento sabe o que eu penso disso tudo Lu e André por exemplo o cigarro eletrônico no Brasil a Anvisa até agora ela fala não então é uma coisa ilegal ela é uma coisa não regulada e até onde eu saiba a gente conversou sobre isso a gente tem um episódio de cigarro eletrônico com o Rodrigo Santiago é muito legal para quem não sabe as indústrias de tabaco detêm grande parte das indústrias de VAP e no Brasil a Anvisa falou não não vai ter por enquanto claro que aí entra ilegal eu nem sei o que é bom ou ruim isso aí a gente vai ter que depois falar sobre descriminalização de várias coisas e talvez o VAP vai ser uma dessas tipo assim cara libera mas libera regulado e explique os riscos e benefícios para a população igual cigarro é não é proibido fumar no Brasil mas você agora tem toda uma legislação ao redor disso eu acho que o perigoso disso tudo ou o grande barato disso tudo é a vigilância farmacológica que eu acho que acontece após a aprovação de todos os medicamentos pode ser que o medicamento seja aprovado e pode ser que no longo prazo no mundo real a gente veja alguns problemas que a gente não conseguiu ver no estudo eu acho que isso é uma explicação que eu aprendi na pandemia que eu também não entendi nada disso que os ensaios clínicos de fase 4 é acompanhar então todo evento adverso que você tiver com medicamento é importante notificar a Anvisa e se isso começar a ter uma relação causal a Anvisa não vai ter o menor pudor ou despudor de chegar e falar cara vamos tirar isso aqui do mercado porque não é bem assim e não é porque o estudo foi fraudado não é porque houve falha nada é porque quando você vai dos mil pacientes avaliados no estudo e vai para os milhões de pessoas usando aquele troço pode ser que outras coisas apareçam né porque estudos são baseados em amostas ou o uso off label inclusive né às vezes começa um uso off label muito grande o desvio de finalidade e isso impacta a população e acho que aí entra um ponto importante porque não é que a gente deve depender exclusivamente desse sistema mas quando existe falha em outras etapas né quando por exemplo existe a inversão do ônus da prova quando de repente começam a utilizar uma substância por aí sem os estudos adequados o que sobra de segurança para nós é a farmacovigilância né é a etapa que sobra para nós de tentar pelo menos conter um pouco o dano que está acontecendo né então assim é um mecanismo importante nos Estados Unidos tem se tornado mais forte assim esse sistema no Brasil a gente tem um sistema que é muito bom muito competente mas ele não é ele é subutilizado pelo usuário então quase ninguém tem o hábito de notificar né então existe um site ele é aberto a qualquer cidadão que é o Vigimed então ali você consegue fazer a notificação de qualquer evento adverso que você tenha com medicamento algo que você não esperava que aconteceu ou algo que até era meio esperado mesmo mas foi importante para você é possível colocar lá no Vigimed é uma coisa importante de se fazer que a gente crie esse hábito é que dá um trabalhinho você tem que entrar lá tem que pôr o lote do medicamento tem que pôr qual é a dose qual horário que você usou quanto tempo demorou que você acha que isso foi um efeito que isso é baseado na sua percepção pessoal e não tem problema é para isso mesmo você tem que colocar lá a suspeita de efeito adverso quem vai dizer se essa relação é causal ou não não sou eu não é o médico que notificou não é a empresa não é ninguém quem vai dizer isso é a vigilância epidemiológica depois de ter analisado todos esses dados e vai investigar se existe a relação causal perfeito essa mensagem ela deveria ser espalhada a quatro ventos porque a gente escuta toda hora pessoas com teoria de conspiração falar ah mas fulano passou mal com isso e eu falei assim gente se realmente aconteceu alguma coisa que precisa ser falado não é no whatsapp compartilhando a história para chegar a algum lugar eu acho que qualquer pessoa que recebe aquelas mensagens sensacionalistas ah você viu a pessoa tomou medicamento ou tal vacina e morreu não sei aonde teve uma convulsão não é no whatsapp que se faz justiça é notificando no lugar certo então as pessoas deveriam aprender a frear e ensinar vai ali e notifica você está ajudando a população e é importante que as pessoas entendam o papel qual é a limitação de uma notificação porque na pandemia também aconteceu de pessoas pegarem bancos de dados do sistema de notificação de efeitos adversos trabalhar esses dados como se fosse causal então saíram muitos artigos falando olha o tanto o tanto de casos de morte associado a vacina o tanto de casos de miocardídeos e esses casos eram notificação e aí esse é um mau uso quando você não entende o papel daquele banco de dados aquele banco de dados é para ele iniciar uma investigação epidemiológica ele não é um dado final de relação causal e isso teve várias consequências e vira e mexe acontece quando alguém quer deixar uma teoria da conspiração com mais cara de científico eles usam esses sistemas de maneira inadequada pegam esses dados e transmitem de maneira inadequada é importante as pessoas saberem que a gente sempre brinca assim por que a gente não usa a nossa observação médica como efeito de uma intervenção porque a gente sabe que ali a gente tem uma observação não controlada não comparada a alguma coisa e elas nos servem muito pouco para falar da eficácia de uma intervenção a mesma coisa que o André acabou de falar essas notificações elas servem apenas para criar plausibilidades e perguntas científicas para ser testado num ambiente controlado de forma correta metodologicamente para a resposta de imprecisa então a observação clínica tanto nós como profissionais de saúde ou as notificações elas servem como ponto de partida para perguntas de pesquisas serem feitas num ambiente controlado para trazer respostas precisas e não para ser usado tipo assim se eu observei que funciona eu vou fazer no meu paciente se eu observei que faz mal eu falo mal que foi culpa do medicamento e sim para criar hipóteses e as hipóteses são testadas em estudos e não utilizadas pela população eu sempre falo que dados eles só viram informações adequadas se forem contextualizados adequadamente você pode desinformar muito usando dados reais se você não interpretar nos lugares adequados só um ponto acho que eu queria trazer voltando um pouco para a série acho que é um ponto que também às vezes passa um pouco batido quando o Glenn que é o cara que estava na oficina que começa a ficar dependente dos opióides ele percebe que ele está tendo um problema com opióides chega no pico do problema dele ele resolve parar e ele consegue por um tempo parar de utilizar antes de ter a recaída e a overdose dele e quando ele parou de utilizar o filho o enteado dele leva ele para uma espécie de uma clínica que ele vai lá toma um um ritmo um negocinho lá e ele sai lá e ele está bem e ele passa lá a tomar aquilo que ele está tomando é metadona que é um opióide também só que olha a diferença a metadona ela é um opióide ela tem uma potência até a alta ela é semelhante à potência da morfina mas intrinsecamente a meia vida da metadona é muito grande é de cerca de 20 horas então ela permanece no organismo por bastante tempo e ela tem baixo risco de provocar grandes picos oscilações de muito pico de euforia então o que acontece o que ele está fazendo ali é uma terapia de substituição que é uma forma de tentar tratar a dependência por opióides assim como a gente faz com o cigarro muitas vezes e tenta se substituir pela nicotina adesivo de nicotina alguma coisa assim para melhorar a abstinência da pessoa lá ele está fazendo isso também então ele tirou a oxicodona principalmente a oxicodona cheirada que ele estava fazendo e para ele não ter crises muito intensas de abstinência ele vai lá num posto de dispensação de metadona e ele toma a metadona naquele dia lá na frente da pessoa dia seguinte ele vai lá de novo tomar ele toma todo dia um negócio uma metadona ali para controladamente assistido porque também se der a metadona para a pessoa ela pode macerar pode fazer a mesma coisa que fazer a coxicodona então é uma forma de manter a pessoa sem entrar em abstinência mas também sem ter grandes picos que ela associa com o uso da droga isso para pessoas que querem parar de utilizar a heroína na oxicodona em situações não aprovadas e por aí vai então esse é um passo depois a pessoa pode fazer o desmame da metadona aos poucos ou ela ainda substitui por opioides mais fracos de ação parcial por exemplo a buprenorfina ele troca a metadona pela buprenorfina e vai removendo aos poucos então é um processo longo qualquer dependência química é um processo muito longo envolve recaída até a própria oxicodona se a pessoa faz uso por um longo período de tempo de maneira terapêutica vamos dizer então que ela é uma pessoa que estava usando para dor crônica ela não cheirava ela não mudou a via mas ela está usando faz bastante tempo o recomendável para remover essa oxicodona da pessoa é baixar 10% da dose por semana sabe então é assim é muito gradual são semanas baixando as doses aos poucos para poder retirar de uma vez se a pessoa já faz uso há bastante tempo então é um processo delicado depois parar o uso André essa fala sua é muito importante talvez para enfatizar para todo mundo que não só os derivados do opioide mas vários medicamentos são retirados dessa forma e eu percebo muitos pacientes não dando valor ao momento de retirada então eles usam drogas que seja para depressão para ansiedade outros tipos de drogas que precisam ser retiradas de forma lenta e a gente vê muitas vezes os pacientes não fazendo essa retirada de forma lenta seria legal enfatizar para as pessoas as consequências que isso pode gerar isso porque assim a gente tem duas situações aqui né com o caso da oxicodona a gente tem a dependência em si então você vai ter assim o quadro de fissura de abstinência grave e tal os opioides tem esse potencial mas mesmo os outros medicamentos que não são medicamentos que provocam dependência a gente pensava até um corticoide não é um medicamento que provoca dependência dependência química desse tipo que a gente viu na série ninguém vai pular o balcão da farmácia assaltar e pegar corticoide porque está sentindo falta mas é algo que existe uma adaptação então muitos medicamentos promovem adaptações o nosso organismo ele responde a presença de uma substância exógena que cumpre um papel semelhante a algo que está dentro do nosso corpo e isso modifica a produção endógena de substâncias e tudo mais então para você poder fazer essa regulação para você dar espaço para o organismo voltar a se adaptar no seu nível basal sem a droga você tem que ir removendo a droga aos poucos e no caso de substâncias que provocam a dependência química como é o caso dos opioides é mais delicado ainda porque você tem o componente fissura o componente abstinência muito presente ali maravilhoso André dá para acreditar na indústria farmacêutica nos dias atuais falando de conspiracionismo porque eu tenho muito medo a gente queria muito fazer o episódio a Lu estava muito afim de fazer o episódio e eu concordei com ela que vale a pena mas eu tenho muito medo desse documentário ser utilizado pelas piores razões tipo a senhora está vendo essa indústria malvadona ela quer ferrar com a gente não acredite nesses caras e eu sei que tem um pouco a gente comentou dos ajustes regulatórios mas eu queria falar assim hoje o que você pensa porque você é do meio você é da indústria farmacêutica conta para a gente Bom, não sou da indústria mas assim tenho contato com colegas que também participam na indústria e tal e assim existe um trabalho muito sério que é feito dentro da indústria farmacêutica também então assim muitos colegas ali eu vejo inclusive um trabalho de educação médica também partindo da indústria farmacêutica no sentido também de ter algumas dessas indústrias ter uma preocupação em tentar fazer um trabalho sério de educação médica que ao mesmo tempo consiga mostrar as potencialidades do seu produto ali mas que sem incorrer em falhas éticas que façam com que haja o uso abusivo o que eu acho é que a indústria farmacêutica ela não vai aqui é uma opinião minha ela não vai ser quem vai brigar contra a hipermedicalização contra o uso excessivo então nesse sentido eu acho que não é alguém para se apoiar em relação ao uso racional eu acho que a indústria farmacêutica a gente pode a princípio confiar naquilo que chega até nós depois de passar pela regulação sanitária no sentido de mostrar eficácia de mostrar para que que deve ser utilizado ou não esse tipo de coisa e considerar que o produto final que você está consumindo ali é um produto que tem já teve a sua segurança sua eficácia avaliada e que você vai ter um possível benefício se tiver sido prescrita adequadamente bem prescrito acho que depende de muitas coisas o que eu acho é que nós temos aí é uma questão que a gente não pode se apoiar na indústria sobre a hipermedicalização a banalização do uso de medicamentos então a gente tem que tomar cuidado com a automedicação se preocupar a automedicação até certo ponto ela pode ser uma situação de autocuidado quando a gente vou tomar esse comprimidinho para aliviar um pouco a minha dor uma adiperona sei lá porque eu estou precisando aliviar essa dor então é um autocuidado só que às vezes a gente extrapola isso e faz uma automedicação irracional e a hipermedicalização que pode vir através de determinados prescritores que não tem muita consciência sobre o que estão fazendo só que eu concordo com o Léo em relação a questão de isso ser utilizado como munição para criticar qualquer tipo de tratamento que tenha sua evidência comprovada e para acabar justificando outras práticas que se colocam como opositoras da indústria farmacêutica se colocam inclusive como paladinos nessa luta contra a indústria farmacêutica e que na verdade não tem a sua evidência demonstrada e que podem ter consequências não intencionais importantes e graves e que ao contrário dos medicamentos que vêm da indústria que passaram pela regulação sanitária a gente tem uma noção de eficácia e segurança que vai sendo ajustada conforme a gente tem lá a farmacovigilância e tudo mais o que são sistemas de segurança essas outras práticas não tem não passam por nenhum tipo de crivo então é o que eu brinco até conversei aqui em off com vocês criticar o lobby que a indústria farmacêutica faz que é importante ser criticado mas criticar esse lobby muitas vezes é o lobby de uma outra indústria que tenta vender os seus produtos em cima disso em cima dessa dicotomia então assim você vai ceder você vai se entupir de medicamento ou você vai fazer isso como se fosse essas duas possibilidades ou você se entope de medicamento ou você faz essa terapia duvidosa e quando na verdade você pode simplesmente não se entupir de medicamento utilizar o medicamento de maneira racional e também não precisar recorrer a uma prática que também não tem demonstração de eficácia então não existe essa necessidade de apoiar um ou outro e uma coisa que eu brinco em relação a isso é que a gente muita gente critica a hipermedicalização com razão a gente viu o impacto disso nessa série que a gente está debatendo hoje mas muitas vezes se critica a hipermedicalização mas quer remover o medicamento e enfiar um suplemento ali quer enfiar uma outra prática então será que isso é combater a hipermedicalização ou a gente só está dando continuidade a uma hipermedicalização substituta que não tem eficácia comprovada será que a mentalidade de hipermedicalização não é combatida na verdade com o pensamento racional com a prática baseada em evidência com a não ação quando ela é necessária então às vezes não agir racionalmente é melhor do que agir irracionalmente então aí são todos os pontos que a gente pode colocar nessa discussão é isso aí o que me assusta muito em toda a série porque a verdade é que a Lu falou assim mil vezes a Lu assistiu antes de mim depois ela ficava vendo uns flash eu chamava ô Lu vem cá já vi vai continuar é que essa série é toda essa história é toda apoiada numa coisa que foi chamada de landmark study o landmark study seria um estudo que mudou todo mundo ali e tem uma advogada que participa da série que o médico o único médico racional que aparece na série lógico ele não era o único mas é o único que participou da série ele mostra pra ela que o landmark study era aquele estudo ele apresenta nós vamos pedir o Dalberes pra colocar aqui pra gente pra todo mundo ver ele cabe na tela o estudo inteiro ele cabe na tela nós vamos é quando é só o André né Lu não é a tela é só o André dessas três quadradas tão grande é o landmark study e ela fala mas isso não é um study isso não é um estudo isso é uma uma carta ao editor e o cara fala é e aí eu acho que é um último problema né o verdadeiro o culpado disso tudo é é o prescriptor que caiu numa história falaciosa mentirosa ninguém leu a porra do paper inteiro né ou a porra do parágrafo inteiro eu só tenho que criar uma outra sigla e todo mundo foi enganado é é verdade é o parágrafo inteiro porque a Lu porque a Lu viu primeiro e ela conseguiu achar o pedreiro não eu freiei na hora que ele falou eu memorizei que eu até hoje guardei era janeiro de 2000 é 1980 e aí a primeira coisa que eu fiz olha que legal é muito legal assim são habilidades tão pequenas né na hora que ele falou assim janeiro de 1980 eu parei a série eu liguei meu computador entrei no PubMed e coloquei Lancet janeiro era Lancet não New England New England janeiro de 1980 no que eu peguei a revista eu foliei a revista online até achar o artigo na hora que eu achei o artigo ele fala o nome dos autores então eu consegui certificar que era exatamente aquilo era isso o artigo né quatro, cinco linhas de uma página que tem duas colunas tem duas referências bibliográficas né uma referência é um artigo que fala sobre acho que inclusive as notificações para o sistema e o outro sobre o uso hospitalar de meperidina eu acho que era um dos opióides ele dá uns dados bem assim brutos ali sobre inclusive um deles era oxicodona mesmo ali mas era de uso hospitalar pré-cirúrgico pós-cirúrgico que as pessoas daquelas pessoas que fizeram esse uso hospitalar de opióides a maioria não se tornou dependente de opióides mas isso é completamente diferente eu já fui parar no hospital que eu precisei tomar morfina e eu não me tornei dependente de morfina obviamente mas porque foi um uso específico né sabe o que é legal disso tudo desculpa Luz quer falar não pode falar depois eu completo essa advogada ela vai atrás do autor desse artigo do New England e ele se assusta ele falou o que eles estão usando o meu artigo ele chama de artigo eles usaram aquela nota o editor como subterfúgio para escrever isso aí ele falou não aquilo ali foi os números não eram mentirosos eles falaram os números são reais a gente coletou esses dados dentro de hospital em uma situação totalmente controlada em que nós ofertamos a droga e que os pacientes tiveram alta sem uso a droga então e aí eles usaram usaram uma evidência indireta que é um outro componente de prática baseada em evidências de forma completamente distorcida então na verdade toda essa história que a indústria farmacêutica ela foi sacana foi o marketing foi agressivo foi mas se os médicos tivessem lido ó Léo e sabe que exercício eu fiz depois que eu achei o artigo é lógico que eu fiquei inquieta eu falei gente olha era um exercício de buscar o artigo ia ver que não ia artigo talvez já frearia milhares de médicos de não prescrever isso depois interpretação do dado que o André falou se lê se interpretasse realmente o que estava falando daquele parágrafozinho não era bem isso que estava querendo dizer e segundo depois eu fiz o exercício de jogar no PubMed e olhar os artigos que citaram esse artigo esse artigo tem muita citação o fator de impacto dele é lá em cima ele é muito citado esses autores e aí eu comecei a achar vários artigos inclusive artigos nacionais e internacionais que ainda citam esse artigo de forma inadequada citando que não é que não cria dependência muitas citações mais recentes já mostram cita para falar do erro mas as primeiras citações citam para justificar outros estudos justificar o uso justificar a prescrição e me assusta ainda outros pesquisadores nos anos atuais a interpretação incorreta da citação e a propagação de notícias porque muita gente fala assim esses dias eu escutei isso de uma boca de um grupo de um curso que eu fiz que isso me chocou da pessoa falar assim gente eu usei uma fonte que eu considerei confiável para fazer a minha informação na internet era um conteúdo de internet e aí a pessoa falou assim mas eu baseei num livro aí eu parei na hora mas um livro nem sempre tem evidências científicas que a gente pode confiar porque a gente não sabe de onde aquele livro tirou essa fonte na hora que eu falei isso a pessoa regala um olho para mim e falou assim não a gente foi ensinado que se está num livro eu devo confiar naquela informação eu confio que os autores checaram e foram atrás das fontes mais verídicas para escrever aquilo e é um choque quando nós do lado de cá falamos não qualquer um pode escrever um livro qualquer um pode escrever suas afirmações e ter aí a segunda fala mas tinha uma referência eu falei mas a referência pode ser uma referência que talvez nem falou isso e na hora que você fala isso com um público letrado as pessoas falam assim não isso para mim é muito novo então as pessoas realmente tem que saber checar a fonte saber interpretar saber buscar é parece difícil é a gente não quer que todo mundo faça mestrado doutorado não a gente só quer que as pessoas aprendam a buscar a interpretar e tirar a informação daquilo para aplicar na sua prática clínica e isso é simples a gente não está pedindo ninguém para saber fazer e sim ler e interpretar e isso é fundamental eu acho na formação de qualquer profissional da área da saúde e acho que esse pensamento também beisiano que se fala mais hoje em dia José Alencar sempre fala desse tipo de coisa também nos ajuda com isso porque se eu tenho uma situação pré-paper pré-propaganda da indústria a respeito do oxycontin onde eu já conheço um mundo onde os opióides existem a gente já conhece os opióides desde mais de milhares de anos desde Hipócrates já falava de opióide os romanos já usavam o símbolo da papola como um símbolo que significa sono e que significava morte também então imagina esses efeitos adversos dos opióides a gente já conhece há muito tempo então como é que num mundo onde o ecossistema que se construiu até então o ecossistema de conhecimento e científico mostra que opióides provocam dependência que opióides devem ser usados de maneira muito pontual em situações específicas nesse mesmo mundo surge um opióide novo dizendo que não causa nada disso que pode ser usado à vontade isso precisa de uma prova muito contundente para mostrar que tudo que a gente conhece sobre opióides até agora não é mentira ou que é possível modificar isso com apenas uma tecnologia na indústria não e isso deveria ser o combustível para aí a gente checar a fonte e falar deixa eu ver se esse paper é capaz de modificar o paradigma sobre opióides dessa forma tão intensa e ao olhar o paper a gente veria que isso não acontece então também falta um pouco esse raciocínio que a gente esquece de olhar para o contexto e a gente fica refém das informações que vão surgindo que podem ser contraditórias igual a história do ovo ovo faz bem então agora ovo faz bem agora sai um paper falando que o ovo pode causar mal então o ovo faz mal agora sai um paper que fala que o ovo é bom então o ovo é bom se a gente ficar sendo a cada resultado a gente for mudar a nossa opinião a gente não olhar para o contexto geral o que é toda a evidência a respeito de consumo de ovo nos fala se a gente hierarquizar essa evidência as mais robustas as menos robustas o que o contexto diz aí a gente já a ciência ela não muda da noite para o dia ela não tem mudanças drásticas da noite para o dia essas mudanças são pontuais para ter uma mudança muito drástica eu preciso de uma informação muito drástica um artigo muito importante ali legal exatamente você responder a pergunta da caixinha da Aline ela é psicóloga ela perguntou assim está difícil acreditar em algo hoje em dia saber ler o artigo nos protege todas as enganações o que vocês acham disso eu não acho que de todas né eu acho que tem artigos que muitas vezes vão ter ser vítimas de fraude mesmo alguma coisa assim que talvez interpretando ela possa ser um artigo coerente bom né mas que teve problemas no input mas mesmo assim se você tem uma visão mais científica você percebe que as vezes os dados forjados eles são bonitos demais para ser verdade eles aparecem em alguns padrões de repetição então as vezes dá para conseguir se proteger também mas eu acho que assim esse pensamento científico racional que desperta para essa dúvida saudável então esse ceticismo saudável que depois usando a ferramenta adequada que é justamente a capacidade de interpretar os artigos acho que você se protege de muita coisa acho que da maioria das coisas considerando que a incerteza é sempre presente né então a gente sempre vai estar incerto mas a gente está reduzindo pelo menos essa incerteza eu sempre falo que vão ter as pessoas vão falar assim ah mas a minha clínica é soberana né e eu falo que ela sim muitas vezes ela é importantíssima não sei se soberana mas importantíssima de lembrar que um artigo talvez te protege sim mas lembrando até da atriz da PBE que a informação de alta qualidade é o pilar que te ajuda a decidir o que escolher mas ele não é um pilar sozinho ele tem que usar as suas experiências e todo o contexto do paciente para a tomada de decisão então a tomada de decisão não é a única que um artigo te proteja mas saber ler um artigo de boa qualidade e tirar essa informação para trazer no seu contexto clínico aí sim você está protegido e não a leitura por si só eu acho que as pessoas tem que saber trazer isso para a prática clínica que é importantíssima a implementação só um complemento esse negócio da clínica soberana me irrita muito o jeito que empregam porque assim é uma frase muito legal a clínica é soberana mas o que ela significa de verdade ou deveria significar que quem toma a decisão clínica é uma pessoa é um médico baseado ou um profissional de saúde no caso psicólogo ou fisioterapeuta então tem alguém que toma essa decisão baseado em alguma coisa então assim vai ter exames complementares vai ter os artigos científicos vai ter muita coisa ali que vai ajudar a tomar decisão mas o que a clínica soberana diz na minha opinião é artigo científico não toma decisão não prescreve exame laboratorial não prescreve não diagnostica quem diagnostica é uma pessoa usando como complemento exames laboratoriais quem prescreve é uma pessoa usando como embasamento um artigo científico uma evidência científica então nesse sentido a clínica é soberana não no sentido de usar só o olhar clínico e ignorar todo esse resto né eu posso fazer um último pitaco que eu acho que assim ó a maioria dos artigos científicos que a gente deveria duvidar engraçado eu raramente eu abro um artigo científico e falo assim tem uma fraude aqui fraude é uma coisa planejada é um crime a maioria dos artigos científicos são ruins mesmo e identificar artigo ruim é fácil entendeu é facílimo não é difícil não é a nossa eu vou fazer um trabalho de detetive porque fraude às vezes você vai ter que fazer um trabalho de detetive você vai falar cara tem dois padrões idênticos será que é erro ou é fraude não é isso que a gente exige que um profissional de saúde saiba mas tem gente prescrevendo artigo científico que é uma nota três em dez entendeu a gente não toma a gente não vai num restaurante que tem três estrelas num ranking de dez estrelas né a gente não compra um produto que é mal avaliado você vai no mercado livre lá tem uma estrela todo mundo todo mundo adianta você fala vou comprar também mas na ciência o tempo todo a gente está pegando as coisas pior ranqueadas estamos usando a prática clínica entendeu isso pra mim me incomoda demais então assim eu concordo com o contexto que todo mundo falou mas na verdade a pessoa que sabe o mínimo primeiro de pensamento cético que eu acho que o André mandou super bem nisso aí que é falar assim será que é isso mesmo só dele entrar na dúvida ele entra na letra no texto duvidando dois o que a Lu falou será que a minha prática é soberana mesmo ou eu preciso de um sistema de informações para tomar decisão e três será que essa porra desse paper de fato ele está me dando a informação que eu preciso e essa terceira pra mim é a mais fácil de identificar porque você pode até ter um cérebro meio negacionista mas igual eu falo se você olhar a carne podre você pode fazer o que você quiser com a carne podre ela continua sendo carne podre quer você queira ou não e as pessoas consomem carne podre e prescrevem baseada em carne podre quem prescreveu oxicodona baseado num parágrafo de um paper que não foi feito naquelas circunstâncias o cara ele simplesmente ele acreditou na mocinha lorinha bonitinha de minúcia farmacêutica que inventou uma história pra mim o que mais me marca nisso tudo talvez pelo meu guia de ser professor de PBE é falar cara a gente não checou a informação sabe nós estamos gravando esse episódio no meio de um conflito lá do Hamas contra o Israel eu não entendo nada sobre o assunto logo eu me seguro muito pra me posicionar porque eu não entendo do assunto pra eu me enfadar uma opinião no assunto eu gostaria de ler a não ser que eu esteja numa mesa com três amigos em que nada ali vai mudar a humanidade entendeu então a gente é especialista em tudo mas o profissional de saúde ele tem que saber o mínimo de informação pra ele tomar a decisão dele acho que no final é isso e o Carl Shegan ele fala isso ele fala assim se as pessoas consumissem informações que se dizem científicas da mesma forma que elas escolhem um carro usado pra comprar com o mesmo rigor elas consumiriam só ciência boa e fraude fraude gente na pandemia aconteceu o André foi meu grande parceiro de pandemia e tudo é fraude e paper ruim é facilmente identificado por cientistas é o papel do cientista entendeu eu nunca mais escrevi ah Nick Taxton funciona pra covid essa notícia durou 12 horas na hora que o pré-print foi pra rua foi um milhão de posts falando não é bem isso 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 e acabou o assunto ah mas o paper tá lá mas não é essa a conclusão desse paper então teve fraude de artigo na lência durante a pandemia que durou assim um dia os caras que são experts em ciência em papers que deveriam ser landmark studies aí o clínico não precisa se preocupar com isso vai ter um monte de net de CDF de cara que saca muito do Paranauê que ele vai chegar lá e vai matar a charada você não precisa se preocupar com isso e aí eu volto no que o André falou o André usou a palavra a conspiração real ela é investigável entendeu volta lá no início do episódio então assim eu não acho que os profissionais de saúde tem que se preocupar em demasia com fraude porque ela vai ser pega ela vai ser e eu acho que ela vai ser pega rápido entendeu principalmente uma coisa importante agora paper ruim é um negócio que igual eu falo se todo mundo fosse letrado cientificamente a gente não estaria dando bola para um monte de coisa que a gente fica fazendo episódios aqui de podcast de horas entendeu para falar o óbvio fala assim a homeopatia não funciona é mas tem esse entendeu assim mas é o óbvio para quem é óbvio talvez para algumas pessoas mas as pessoas que foram convencidas que é o contrário que é o óbvio é muito mais difícil agora desconvencer dizer assim a gente pode falar assim convencer a pessoa do contrário é porque a primeira informação que chega ela vai se tornando familiar então as pessoas vão se familiarizando com aquela primeira informação e a segunda informação quando vai desmentir a primeira ela não chega para todo mundo que recebeu a primeira informação e quando ela chega ela já chega num ambiente onde a primeira informação já é familiar então a segunda que é estranha então eu preciso abrir mão da minha primeira informação para aceitar essa nova que está vindo que eu não conheço e é como se eu tivesse que abrir mão de uma pessoa que eu conheço para aceitar uma pessoa nova que eu não conheço ainda por mais que às vezes faça mais sentido a pessoa muitas vezes ela já acomodou aquela informação primeira informação de modo a ser fazer sentido para ela então ela já a gente vai dando sentido para as coisas isso é difícil de mexer por isso que ferramentas que dão essas ferramentas por exemplo da PBE e do pensamento crítico são ferramentas que eu considero que empoderam o profissional empoderam as pessoas porque elas vão tendo mais autonomia para avaliar isso e elas vão se emancipando não precisa que alguém diga para elas você tem que fazer isso ou fazer aquilo isso é pseudociência isso não é pseudociência então elas não dependem de um juiz que diz isso elas mesmas são juízes da informação e isso é muito importante por isso que a gente está na educação eu estou na educação vocês estão na educação pensando nisso legal é isso que eu chamo do trabalho formiguinha que o meu sonho é que cada dia pelo menos um a mais consiga ser o próprio juiz e do seu conhecimento de checar as informações antes de serem utilizadas ou antes de investir dinheiro no curso o tempo que eu sou super a favor das pessoas buscarem por novos conhecimentos mas elas podiam checar antes assim eu vou gastar meu tempo e meu dinheiro para aprender algo novo para trazer benefício para o meu paciente realmente traz benefício para o meu paciente se a resposta é favorável baseada em ciência de boa qualidade invista o tempo que for seu paciente merece por isso mas rapidamente se você for o juiz do seu conhecimento você consegue checar opa aqui é uma cilada não vale a pena gastar dinheiro o tempo e meus pacientes não merecem receber esse tratamento porque eles não vão ganhar benefício eu já aprendi isso antes de aprender o curso então se isso que você falou é bárbaro e se eu falo assim a formiguinha é cada dia ter um a mais fazendo num futuro não sei quanto próximo ou não vai fazer a diferença isso são trabalhos paralelos que não se eliminam a gente tem esse trabalho de educação que é importante mas também existe quem está trabalhando com políticas públicas baseadas em evidência com a questão de quem é gestor de saúde quem trabalha nas agências regulatórias então são trabalhos complementares que vão fazendo filtros que tornam a nossa vida melhor isso sim traz um progresso traz mais segurança só ciência por si só não é sinônimo de progresso mas o uso adequado da ciência e com todos esses filtros e com a noção do impacto ético que isso vai causar e tudo mais isso sim traz progresso perfeito e a importância da divulgação a gente tem cada dia mais divulgar em amplas escalas pra que a notícia chegue pra todos porque ficar só no artigo a gente sabe que isso não vai chegar nunca no ouvido de um paciente infelizmente então a divulgação dos cientistas é muito importante de escala pra chegar pra todo mundo legal Lu você tem alguma coisa pra complementar? não eu tinha curiosidade da minha caixinha mas eu vou deixar pra um próximo episódio só pra chamar o André de novo sério? não, mas a minha curiosidade é só porque a gente toda hora falou das menininhas que ficam sempre todo mundo tem a experiência de estar numa sala de um consultório e ver pessoas chegando com maletas e entrando antes da sua consulta pra mostrar algum novo medicamento pro seu médico que tá ali então é um hábito frequente de não sei se de indústrias ou de empresas pra mostrar as novas e eu nunca entendi muito bem como é o trabalho disso como que funciona como que esses medicamentos como que esses pacientes recebem os profissionais de saúde recebem suas amostras e como que funciona que foi exatamente o que aconteceu chega aqui com uma maleta toma aqui alguns exemplares prescreve eu te passo algum tipo de conhecimento ali na hora em cinco minutos que são rápidas as visitas e essa prática a gente vê todos os dias então a gente sempre fica vendido se isso é bom se é ruim não sei eu queria se você soubesse um pouquinho como esse mundo funciona pra falar pro pessoal legal eu acho assim isso envolve a questão da regulação existe também a Anvisa regulamenta essa questão da propaganda de medicamentos não só pra população mas também pros profissionais de saúde então existe toda uma legislação do que pode e o que não pode ser feito que difere entre países então isso é uma coisa importante também nos Estados Unidos por exemplo a população pode ter acesso a propaganda o oxicontin pode passar na TV pra pessoa assistir ah olha lá está sentindo dor peça para o seu médico oxicontin no Brasil não pode no Brasil são só os medicamentos que são isentos de prescrição então você pode ter o paracetamol você pode ter um benegripe alguma coisa assim e a propaganda tem que ser mais objetiva não pode ser enaltecer demais e ela tem ali não pode abusar demais e ela tem aquele aviso que é muito rapidinho ao persistir dos sintomas o médico é consultado então o áudio do Whatsapp em duas vezes ali mas de modo geral isso limita um pouco o dano à população porque qualquer tipo de doença que dependa de um diagnóstico ou que dependa de uma indicação médica o paciente não vai assistir pela televisão se ele pedir para o médico um medicamento é porque ele leu na internet alguém falando porque ele conversou com alguém mas não é na propaganda massificada agora a propaganda para o profissional de saúde ela é permitida ela é regulamentada inclusive medicamentos controlados e tudo mais e aí existem normas do que pode ser impresso num panfleto existem normas do que pode ser utilizado como amostra grátis tudo mais mas realmente envolve essas conversas muito rápidas e deixar um material normalmente instrutivo que tem lá um panfletinho como se fosse um panflet de propaganda só que voltado a um profissional então vai ter dados ali de eficácia vai ter dados de efeitos adversos segurança tem coisas que são obrigadas a ser relatados só que daí a forma como se relata muitas vezes existe uma uma tentativa de vender o peixe o spin lá que o Léo tanto fala esses materiais da indústria farmacêutica são spin puro então assim ah não serve pra isso não serve pra tratar isso nem nem mas daí tem lá bem grande ali né tem um tantos por cento de tal coisa muitas vezes os valores né de redução de risco relativa né e redução de risco absoluta você trabalha de maneira assim ah vamos colocar redução de risco relativa como eficácia porque é um valor proporcional que é alto né então é trinta por cento cinquenta por cento de redução de tal coisa ah mas se a gente for falar de redução de risco se for trabalhar em termos de risco de efeitos adversos talvez a gente possa colocar um risco absoluto aqui desde que a gente deixe claro então às vezes as mudanças ficam aparecendo uma coisa mais bonita o que acontece muito também são traduções de artigos ou resumos de artigos que eu acho um pouco perigoso então alguns materiais da indústria vem o artigo resumido em português de um artigo da Lancet por exemplo de alguma coisa assim já vem um caderninho bonitinho muito mais gostoso de ler do que ler o artigo naquele formato original dele só que foi uma tradução né e como dizia um professor meu de alemão que eu tentei uma vez aprender não aprendi mas ele falou ele falava assim toda tradução é uma traição né que ele falava que nunca você consegue passar o sentido exato e então você pode modificar pequenas coisinhas e então esse material ele é de certa forma educativo pra ter uma visão geral talvez sobre a droga sobre medicamento ele pode ser útil sim mas eu lembro na época que eu trabalhava com as propagandas de medicamento lá na graduação que existia uma grande porcentagem de profissionais que se apoiavam nessas informações para fazer a sua prescrição ou seja que apoiavam a sua educação científica em cima disso né e esse que é o grande perigo que acho que vai de encontro com tudo que a gente falou aqui até agora né ó a dica da Tia Lu não sei se tem se tiver me corrija André mas quando a gente fez as pesquisas de spin né de resumo o Léo fez o Léo orientou o doutorado inteiro da Daphne olhando o spin dos resumos comparados com o texto completo fica aí a dica o pessoal da farmácia olhar o spin desses materiais que são entregados para os pacientes para os médicos se comparar com a literatura porque esse educativo para que crie alerta para as pessoas como o André falou que se atualizam em cima desse material ficar alerta que talvez não é o melhor material para se atualizar científicamente isso legal demais pô Lu essa é uma ótima ideia hein cara ah e se eu fosse eu não sei eu tivesse um aluno para orientar é legal que legal André você quer complementar com alguma coisa a gente vai para as considerações sinais mas talvez algum ponto que você queira complementar eu acho que ficou bem redondinho acho que outras coisas seriam mais especificidades muito assim neurobiológicas acho que a gente já passou por isso eu tenho uma playlist lá no meu canal que chama bases biológicas da psicofarmacologia são três aulinhas que eu explico todas as bases dos neurônios como é que é neurotransmissão tudo mais e a última dessas aulinhas que está ali é justamente como os opiordes atuam na dor então as pessoas conseguem ver como é que é esse mecanismo de controle de dor de opióide por outro lado ali eu ainda não falei sobre os mecanismos da dependência mas eu tenho um capítulo de livro também que é gratuito está na minha bio lá do instagram tem um livro que chama temas em neurociências que é um livro que foi publicado lá pelo pessoal da UEL e o capítulo 6 chama dependência química e eu falo toda a parte neurobiológica que leva a dependência dessas drogas e aí dá para fazer o paralelo com os opióides então são dois materiais complementares legais para o pessoal nos passa o link que a gente vai fazer a questão de colocar aqui embaixo o pessoal que está assistindo tanto no spotify quanto no youtube vocês conseguem ter acesso a esse material que a gente vai colocar aqui para vocês maravilhoso andrezão onde as pessoas podem te encontrar cara então principalmente no instagram onde eu divulgo a principal parte do meu conteúdo então arroba baque b-a-c-c-h-i ponto andré também estou no twitter que é a-d-b-a-c-c-h-i e estou também lá no youtube daí pelo link que tem na bio do meu instagram vocês acessam o canal do youtube também tem algumas playlists lá para quem se interessa por essa área de psicofarmacologia e uma playlist para quem se interessa também por pensamento crítico científico dá essa base que antecede a PBE então essa visão mais cética que antecede a PBE que daí você fica pronto já para mergulhar na PBE legal demais André maravilhoso Luluzinha onde as pessoas te encontram eu estou aqui no PBEcast e também estou lá no instagram com o Silo Landerlaine Costa pessoal vocês podem me encontrar no Léo Landerlaine Costa Landerlaine PBE vocês podem nos encontrar aqui no canal de prática baseada em evidências do youtube se você não seguir esse canal aqui eu desejo tudo de pior na sua vida então a gente precisa que vocês apoiem esse canal para a gente atingir mais pessoas se você estiver aqui no youtube curte esse vídeo por favor e dar um ok para a gente nas plataformas de podcast também que ajuda a gente bastante a gente está ficando entre os 10 podcasts de ciência mais ouvidos do Brasil e a gente quer chegar lá em cima acho que tem muito conteúdo para isso tudo André muito obrigado cara você é um cara muito gentil completo eu recomendo o seu canal para todo mundo espero que você tenha muito sucesso se precisar de qualquer coisa a gente está à disposição é sempre um honra de ter aqui com a gente é isso aí obrigado gente nós que agradecemos André gente muito obrigado até o próximo episódio tchau tchau beijos tchau 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 tchau